E a gente volta informando que a Defesa Civil Estadual está realizando o curso de operações de gestão de desastres. O objetivo é garantir capacitação dos agentes das defesas civis municipais e instituições envolvidas nas ações relacionadas aos desastres. Quem vai trazer mais informações, mais detalhes sobre este importante assunto é o repórter Antônio Cardoso. Olá Antônio, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Atalaia. Exatamente. A gente vai entender de onde é que partiu este curso, quem pode fazer as inscrições e quem vai dar todas as informações sobre isso é o Tenente Coronel da Defesa Civil Estadual, o Luciano Queiroz, que vai nos informar, primeiramente para a gente iniciar, Coronel, de onde é que partiu a ideia deste curso. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Gilvan. Boa noite aos telespectadores da TV Atalaia. Esse curso é uma preocupação do governo do Estado sobre situações de anormalidades que estão ocorrendo no Brasil afora. Então, o Sergipe não pode estar de fora. Então, esse curso foi programado já durante esse ciclo do ano 2023 para que a gente pudesse trabalhar a parte de gestão do desastre. A gente fez um seminário há duas semanas atrás, que a gente trabalhou a gestão do risco, que é a parte de prevenção, mitigação e preparação para essa quadra chuvosa que se inicia em maio, junho, julho e agosto. Então, este é um preparativo que é uma preocupação, como eu já frisei. O governador sempre nos solicita para que a gente possa estar trabalhando esse treinamento junto aos coordenadores municipais de defesa civil, já que a Defesa Civil Estadual é a que coordena o sistema estadual de proteção e defesa civil. Então, este curso vai acontecer nas oito regiões do nosso Estado. Hoje, tivemos início a Grande Aracaju, fazendo treinamento com os municípios da Grande Aracaju, que a gente sabe que tem problemas relacionados às chuvas, já estatisticamente isto é comprovado. Então, começamos hoje o pontapé inicial do COGED, que é o curso de operações de gestão de desastre. Então, essa é a finalidade, preparar os municípios para que a gente possa ter uma resposta efetiva numa condição de anormalidade que vem ocorrer em nosso Estado. Quem é que pode fazer esses cursos? Não só os servidores, né? Quem é que pode também se inscrever para este tipo de curso? A gente abriu para toda a sociedade civil que se interessa. A gente tem a inscrição no nosso site da Defesa Civil, www.defesacivil.se.gov.br. Os coordenadores municipais, a estrutura, os secretários que fazem parte dos municípios, porque a gente tem que padronizar as ações de resposta aos municípios, nos municípios, quando ocorrer um incidente. Um evento adverso que sai da sua normalidade, a gente tem que ter uma padronização para atendimento e diminuir aí os prejuízos, os danos e fazer com que o município retorne à sua normalidade o mais rápido possível. Qual o tipo de desastre, exatamente? A gente teve ano passado em Tobias Barreto, por exemplo, na região centro-sul do nosso Estado. É esse tipo de desastre que a gente está falando? Sim, são vários, alguns tipos de desastres. Temos alagamento, inundações, enxurradas. A gente teve no município de Tobias Barreto inundações que teve aqueles danos nestradas e que causou aquele transtorno no município de Tobias Barreto. E a gente tem que preparar essa gestão para a gente abrir um gabinete de crise, a gente gerenciar o desastre da melhor forma possível para a sociedade sergipana voltar à normalidade, que tem sofrimento nesse período que há esses eventos adversos fora da normalidade. Perfeito, é isso. Muito obrigado pelas informações, Tenente Coronel. E é isso, Divão. Informações necessárias e vocês podem fazer as inscrições. Divão, é contigo. Necessárias realmente, Antônio. Obrigado, viu? Boa noite para você.